olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo trago aí mais um jogo aí tá em uma game play swordman monster hunter tá acabei de instalar o jogo ainda não está disponível oficialmente na play store então portanto essa é uma versão beta ainda tá tanto que nem como vocês podem observar aí eu ia falar que não tinha som mas ele saiu aqui do nada então vamos lá como é a versão beta então aqui ele tem algumas explicações aqui tinha alguns bonequinhos aqui que eu já acabei matando eu joguei um pouquinho antes de começar a gravar o game play queria saber ver se tudo ia correr bem então aqui a gente tem uma seta que pula e a gente tem um aqui que esse um serve para atacar então vamos atacar aqui para destruir aqui os os espantalhos pegar as moedinhas bom aqui já tem um portal imagino que eu vou passar de fase aqui a gente tem um boomerang que pelo jeito a gente vai conseguir pegar ele deixa eu ver aqui tem que esperar 15 segundos até o boomerang ser feito então tá aqui imagino que as outras ferramentas vão demorar mais tempo aquele tipo de jogo que você tem que ficar esperando várias horas quando você você está bastante avançado assim para conseguir algum algum item aqui eu posso dar um upgrade no que que eu posso dar um upgrade aqui deixa eu dar um upgrade aqui para ver vamos ver o que vai acontecer você não tem materiais o suficiente tá então beleza então vamos já que não temos e vamos conseguir esses materiais tá como vocês podem ver eu entrei em outra fase aqui quer dizer na fase 1 porque a outra aquela outra era apenas um tutorial tá aqui aqui a gente tem um inimigo então a gente vai ter que fugir dele eu acho eu vou tentar matar por aqui mesmo nossa tem outro ali escondido mano nem vi aqui você destrói até as as gramas que tem ele opa uma passagem secreta aqui deve ter alguma coisa aqui neste baú lógico que tem deixa eu ver aqui a gente tem dois caminhos só que por aqui não vai dar para ir então a gente vai ter que ir pelo outro beleza pessoal cheguei nessa nessa parte aqui e não consigo passar porque ele tem uma porta indicando tá na porta indicando só que ele mostra uma setinha para baixo e eu não tenho a setinha para baixo aqui como vocês podem ver aí na tela eu não tenho a setinha para baixo aqui eu não tenho a tela eu não tenho a tela eu não tenho a tela eu tenho uma para cima para a direita eu imagino que como o jogo está em fase beta ainda talvez não foi não foi colocado sei lá alguma coisa assim se eu voltar um pouquinho mais atrás aqui eu também não consigo avançar aqui por aqui tá bom deixa eu tentar descer mais um pouco para ver aqui eu tenho a passagem secreta tal eu já peguei uns itens aqui porém reparem que reparem que voltando não vai ter nada reparem que ele fica uma flechinha para baixo porém não tem como sair então acho que eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui tá porque eu não sei como que eu faço para passar desse ponto aqui vou tentar descobrir talvez eu volte a gravar uma outra parte aí tá então vamos encerrar por aqui vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo então falou o